Como deixar a mão esquerda no teclado muito mais bonita e muito mais interessante. São três dicas bem simples, mas que dão um resultado muito legal, e aí você pode escolher qual delas você gostou mais. Então vamos lá, a primeira coisa é entender o que a gente vai mexer. Quando você vai tocar uma música, você pode fazer a melodia na mão direita, não importa qual seja a música, qual seja a melodia, e deixar os acordes parados na mão esquerda, tipo isso aqui. Tudo bem você tocar assim se você for iniciante, não tem problema nenhum, mas você pode deixar as coisas mais interessantes, que é fazer alguma coisa tipo isso aqui. Que é exatamente isso que a gente vai ver nessa aula. Então como que a gente faz isso? Usando os arpejos. O que que é o arpejo? É quando eu pego um acorde, que ao invés de eu tocar as três notas ao mesmo tempo, eu toco uma nota de cada vez. Isso é um arpejo. Independente se você tá subindo, ou se você tá descendo, ou se você ficar repetindo, não importa. Quando você toca uma nota de cada vez. No caso dessa música aqui que eu vou usar de exemplo pra vocês, é a Faded do Alan Walker. Eu já tenho um tutorial aqui no canal, inclusive, caso você queira aprender. Mas o nosso foco aqui é a mão esquerda. Como você usar a mão esquerda de uma maneira melhor? Então vamos conhecer os acordes. A gente vai usar um Mi menor, Mi Sol Si, um Dó Maior, Dó Mi Sol, um Sol Maior, Sol Si Ré e um Ré Maior, Ré Fá Sustenido e Lá. No caso dessa música, a gente muda cada acorde desse a cada quatro tempos. Como se fosse quatro segundos, você pode comparar. Ficaria assim, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. E o que a gente vai fazer aqui é respeitar esses segundos, só que a cada um segundo desses a gente vai colocar uma nota do acorde. Então ficaria o seguinte, o acorde é esse aqui, uma nota dessa de cada vez a cada um segundo. Um, dois, três, quatro, mudou. Um, dois, três, quatro, mudou. Um, dois, três, quatro, mudei. Um, dois, três, quatro. E aí eu encaixo essas mudanças, ou melhor, eu permaneço nesses tempos, eu respeito isso e toco a melodia que eu quiser na mão direita. No caso aqui, a melodia da música, que vai ficar desse jeito aqui, ó. Um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. Fazendo isso, a gente tem a primeira variação da mão esquerda. Já a segunda variação é bastante parecida, só que ao invés da gente tocar uma nota a cada um segundo na mão esquerda, a gente vai tocar duas notas a cada um segundo, lembrando que o nosso segundo é a comparação do tempo na mão esquerda, que fica isso aqui, ó. Um, dois, três, quatro, repare que a cada contagem eu toco uma nota junto com a minha contagem, uma nota fora da contagem, ó. Um, fora, junto, fora, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. Sempre uma nota junto com o tempo e uma nota fora com o tempo. Já que a minha melodia eu tô tocando uma nota a cada um tempo, então é dessa maneira que a gente vai intercalar, respeitando os tempos e essas junções. Caso você queira saber um pouco mais sobre tempo, tem um monte de vídeo aqui no canal, vou deixar os links na descrição, ou você pode dar uma olhadinha também no meu curso online. Mas voltando aqui, vamos ver como essa junção fica. Junto, fora, junto, fora, junto, fora, junto, e aí eu vou seguindo, ó. Fazendo bem lento, porque é mais fácil de perceber. Sozinho, junto, sozinho, junto, sozinho, junto. Isso vai dar mais dinâmica pra música, vai deixar a música mais interessante. Ah, inclusive, se você quiser esse PDF aqui que eu tô usando pra dar aula, é só se tornar membro do canal. Todas as informações estão aqui na descrição e aproveita, deixa aquele like que faz uma diferença gigante pra mim. Ajuda esse canal a crescer e esse vídeo aqui chegar em mais pessoas. E falando nisso, vamos agora pro nosso arpejo mais completo, que é o nível 3, é o estágio de número 3. Ele é bastante parecido com esse nível 2, só que agora a gente vai complementar com as notas mais graves do acorde. Isso quer dizer que ainda assim você vai tocar a cada um tempo duas notas, mas a gente começa com a tônica do acorde lá embaixo. Então vamos pensar aqui, ó, o acorde é um Mi menor, a gente faz a nota mais grave, e aí depois move a mão e toca o acorde aqui em cima. Vai te dar um trabalhinho técnico aí no começo, mas vai valer a pena. Então você toca, ó, 1, 2, 3, 4, não importa a nota que parar aqui, você segue. 1, 2, 3, 4, ó, toca o acorde, aí movo minha mão inteira pra fazer o acorde aqui em cima até acabarem os tempos. 2, Ré, a mesma coisa, ó, 1, 2, 3, 4, e aí vou seguindo e faço as mesmas divisões da mão direita. A cada uma nota da mão direita, duas da mão esquerda, dependendo da melodia. E aí juntando tudo, você tem isso aqui, ó, começa embaixo. E aí, pessoal, a beleza disso tudo tá você ir misturar todas essas opções e fazer em determinados momentos. Essa música aqui, ela tem essa introdução. Então não é legal você começar grave logo de uma vez ali. Faz mais tranquilo. Depois você coloca a nota grave, faz variações. Se você achar que fazer o arpejo em uma oitava tá muito pouco, você pode subir pras duas mãos. Você pode criar o seu jeito de tocar esses arpejos. Lembrem-se de uma coisa que é muito importante. Isso aqui é um conceito. Você pega esse conceito e aplica na sua realidade, nas coisas que você tem vontade de tocar. Vou te dar um exemplo usando esse conceito nessa música aqui. E aí E aí E aí E aí Agora para você aprender mais opções. Opções ainda de dedilhados para deixar sua música ainda mais bonita. Dá uma olhada nesse outro vídeo aqui para você aprender ainda mais opções de dedilhados, mais opções para deixar sua música ainda mais bonita. E não se esqueça de se inscrever no canal. Valeu e até a próxima.